Gente, todo mundo aí sabe quem é o Camarguinho, né? É o irmão do Zezé, né? Aquele que parece com ele, parece ser gêmeo com ele, né? Gente, o Camarguinho deu uns conselhos aí pro Zezé, sabe? E o Hélito também, né? A mãe dele não fala nada, né? Porque ela tem medo de falar alguma coisa, né? E ele achar ruim, né? Mas o Camarguinho aí, gente, andou aí falando pro Zezé, né? Que ele não pode colocar as finanças na mão, assim, de quem nem tem faculdade. Igual ele pagou a faculdade pro Igor, né? E a família dele aí tá falando, gente. Que é pra ele ver, pensar bem quem é que vai tomar conta das finanças dele. Porque, pelo lado que ele quer levar, eles acham que não dá, não. Por mão da amante, eles acham que não dá, não. Vocês viram ontem? Eu acho que foi por isso que eles falaram isso pro Zezé. Ah, Nayara Zevedo, né, gente? Todas as finanças, tudo quanto há, passava na mão do marido dela primeiro, né? Ele apossou de todos os bens dela. Nome tá com bens em nome da mãe dele, que já morreu. Bens em nome do irmão dele. A família toda, né, aí se desfrutando aí, né? De todo o dinheiro da Nayara Zevedo, né? E nem a Nayara Zevedo não sabia quanto que ela tinha, né? Não sabia nem o que de dinheiro que ela tinha. Então, foi assim, uma coisa assim que serve de exemplo pras pessoas, né, gente? Não confiar nesse tipo, né, de gente, não, né? Até que os irmãos do Zezé, pra cuidar, seria até melhor do que o irmão da amante, né? Porque isso aí, eu vou falar pra vocês, não é coisas, né, que se faz pegar e pôs finanças dele, assim, na mão dos outros, né? Que você nem sabe. Porque se você dorme com a pessoa 30, 40 anos, você não conhece ela. Agora, pro Zezé, que só conhece esse povo 20 anos, né? Isso aí pode ter consequências maiores pra ele aí, muito drástica, né? Vai fazer tudo errado. Será que tá cego? Será que tá ficando doido também? Não é possível que o Zezé tá ficando doido e tá cego, né? Porque isso não é brincadeira, não, viu? Você não conhece ninguém, quando você conhece, você não pode confiar também. E a coisa tá desse jeito, né? A gente não pode confiar tanto nas pessoas, não. Então, gente, a família, os irmãos do Zezé, tá preocupado com esse negócio aí de botar esse dinheiro na mão, né, do cunhado, né? E ele não podia fazer isso, não. Tirar do filho pra poder botar em gente que é parente da amante, né? Que no caso é o irmão, né? O povo da família Camargo lá tá tudo doido e preocupado, né? Que o Zezé pode aí ter percas muito grandes, né? E ter muito prejuízo com essa família aí da amante, principalmente com ela, né? Que pode ser aí, a gente vai saber, né? Se foi combinado, se não foi. Porque a Tia Zona, a Priscila Dantas, ela fez isso tudo de caso pensado. Ela mexeu, 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 até que conseguiu tirar o Igor tomando conta da finança do pai, né? Conseguiu até que fez a cabeça do Zezé pra mandar o Igor embora. Agora ela tá passando, querendo passar, né? Que o Zezé passa todas as finanças pra mão do irmão dela. É tudo de caso pensado, né, gente? Tudo de caso pensado. Se ele fizer isso, eu acho que é pouco, porque ele tem que pagar tudo que ele fez com a Zezé mesmo.